Conectados na TV para você que está acompanhando o nosso programa. Nós estamos aqui na delegacia do nosso município. Hoje, fazendo sete dias desse latrocínio contra o professor Valci Carrasco. Um crime aí com requinte de crueldades que abalou a cidade. Muitas pessoas, inclusive aqui em Alenquia, revoltada. Muitas pessoas aí deixando a sua revolta nas redes sociais. E aqui do meu lado, o sargento Gledson, que é irmão do professor Valci, que mora aí em Monte Alegre, um crime que com certeza abalou a cidade. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas emocionadas, porque o Valci saiu de Monte Alegre, veio para Alenquia há mais de 15 anos, plantou uma semente, essa semente do bem. Aqui do meu lado, o irmão do professor. E a gente vê que já tem dois presos aí, o Eduardo, o vulgo Matheus, que é bastante conhecido do mundo do crime. Hoje, sete dias se passaram, né? Uma tristeza enorme aqui, já quer deixar os pesos do nosso programa. Mas a justiça está sendo feita. Graças a Deus. A gente sabe que nada do que venha a ser feito trará de volta o professor Valci, nosso irmão, que também era filho da nossa mãe. Mas nos traz uma sensação de conforto, uma leve sensação de conforto, saber que o grande empenho das nossas polícias conseguiram capturar os culpados por essa atrocidade, esse crime bárbaro que nós jamais imaginávamos sofrer nesse momento. Quissá os procedimentos sejam tomados, conforme a legislação, e esses monstros possam realmente pagar pela barbárie que cometeram. Agora, sargento, como está hoje, a sua mãe recebeu essa informação triste, e o que ele mais falava, que sempre em vida o professor falava para a gente, que é amigo nosso particular, é o que sempre ela pedia, que ele fosse retornar para a cidade, voltasse a morar em Monte Alegre, né? Bom, essa era uma inspiração nossa, da família. A gente quer os nossos perto da gente, né? A mãe quer o filho próximo, os irmãos querem o irmão próximo. A gente esbarra nessa questão de trabalho, de sustento, né? E ele estava aqui por isso, por uma questão de opção de trabalho, foi aqui onde ele conseguiu um meio de se sustentar. E o fez muito dignamente, nós temos orgulho, inclusive vemos a reação das pessoas do município de Monte Alegre, o quanto ele era querido, né? A história que ele fez aqui, com certeza deixando um legado para todo esse município. Um grande homem, batalhador, que lutava em prol da sua categoria, sobretudo questionando transparência, buscando se melhorar. Era um guerreiro, né? Infelizmente, como já dissemos, em uma oportunidade. Foi uma perda muito grande para este município, em especial para a categoria que ele representava, né? De que ele fazia parte. E, sobretudo, para a nossa família, né? Que sofre esse assombro, né? De que foi vítima o nosso querido professor Valcer. Agora, sargento, em memória, o que o senhor tem a repassar para a gente? Quais foram aí as suas últimas palavras com o professor? A recordação que nós temos em vida do professor Valcer, que, entre tantas, né? A última vez em que nós conversamos, como também coloquei em um encontro que tive com alguns professores aqui, onde nós, lá na casa da nossa mãe, em uma mesinha, tomando um café com farinha que ele tanto gostava. E ele nos falava da felicidade em que ele estava naquele momento, sobretudo por ter sido recém-eleito diretor da escola veridiana, falando dos seus projetos, falando das suas aspirações, né? Não apenas para aquele educandário, né? E quando eu falo educandário, falo corpo docente, corpo discente, que tudo isso ele vislumbrava conquistar melhoria. Mas também para o município de Alenqué, né? Que foi uma terra, assim, que não apenas a cidade de Alenqué adotou, meu irmão, mas ele também adotou como sua terra. Tinha um grande amor por essa cidade e por isso lutava tanto. Tinha um projeto, ou seja, para esse município, e que, infelizmente, foi tragicamente interrompido. O que nós lamentamos profundamente e que não temos palavra para expressar a tamanha dor que ora sentimos. Agora, sargento, outra questão é... Imagine você como irmão, você já chegou, na verdade, a conversar frente a frente com esses criminosos? Não. Inclusive, nós não conseguimos nos imaginar, né? Frente a frente desses elementos, né? Mas o simples fato de sabermos que foram capturados, que as polícias do município, em conjunto, fizeram o trabalho de captura, isso já traz uma sensação de tranquilidade. Não ficamos de frente, não pretendemos, inclusive. Queremos, sim, que a justiça seja feita, que eles paguem pelo monstruoso episódio que eles fizeram. Certo, gente. A gente deixa aqui, em nome do programa, a toda a nossa audiência, no Brasil inteiro, acompanhando através do Facebook e através do YouTube. Quais são as mensagens que o senhor, representando aqui, o professor Valci, quer deixar para a comunidade alenquerense? Bom, primeiro, gostaria de agradecer o município de Alenquer pela grande acolhida que deram ao nosso irmão, o professor Valci. A gente vê, rapidamente, ao andar nas ruas do município, o quanto ele era querido e amado por tanta gente aqui. Um sentimento tão grande que já até se estende a nós. Agradecemos a acolhida também a nós, a minha irmã, que estamos aqui nesse município, acompanhando todo o desenrolar deste fatídico. E a mensagem que a gente deixa é que aqueles que conheceram o professor Valci o conhecem, como um grande, eu chamo até, um grande desbravador na sua geração, que lutava diuturnamente, buscando a transparência, conquistar melhorias para a sua categoria. E que esse legado, os seus sonhos, os seus projetos para o município, em especial para a educação deste município, que possa ser pelos seus colegas levados à frente, pelo respeito e pela honestidade que o Valci tinha, e, sobretudo, pelo amor à profissão que ele exercia. Então, a nossa mensagem é de agradecimento ao município de Monte Alegre. E faço questão de dizer que não é pelo fato que aconteceu que nós temos qualquer sentimento adverso a este município, as pessoas deste município, a população estimando. Pelo contrário, nós temos mesmo muito o que agradecer ao grande carinho que nós temos visto e que hoje também nós temos recebido de toda a população do município de Monte Alegre. Está certo, gente. Para você que está acompanhando o nosso programa, Sargento Gledes, irmão do professor Valci, conversando com a nossa produção aqui na delegacia do nosso município. Marcelo Leitão para o programa Conectados na TV.